Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, vou mostrar uns ataques de CV11 aqui ó, 3 ataques diferentes É só você ver qual que você gosta mais, que você consiga dominar melhor, pode utilizar qualquer um desses 3 ataques e você vai se dar bem Lembrando, essa conta aqui não é minha, é do meu sobrinho, é o que dá ficar rushando ó, os caras rusham o centro de vila, aí fica essa doença de mula aí ó Aí parou de jogar e eu não tenho tempo de ficar farmando aí, o último farm aqui foi 17 dias e ainda foi pra gastar tropa Pra poder mudar pra atacar em guerra, aí fica aí ó, nível extremo de muro Se você gostar não esquece de deixar seu like, se você for novo no canal e poder se inscrever aí pra dar aquela força marota aí, desde já agradeço Eu vou mostrar como foi executado aí os 3 ataques, é só você fazer o mesmo estilo aí que vai dar certo Quer dizer, às vezes não A ideia do ataque é a mesma, pra todos os layouts, então pode treinar aí que você vai ripar a galera Bora começar aqui com esse primeiro ataque aqui ó, esse aqui foi o com pé bobate O Wolverine aqui ele manja de altas estratégias, é diferente, é mito O maluco é bravo Quando você for usar pé bobate, tem que tomar cuidado de você fazer uma entrada, igual o centro de vila tá aqui ó Se você for fazer uma entrada nessa lateral, tem que tomar cuidado com a TI ó Porque se a TI abrir e grudar no carro, e abrir o carro aí tem um risco das suas tropas rodarem Igual nesse canto aqui ó Igual aqui tava, daria pra entrar aqui ó, mas com o carro Porque o carro vem pro centro de vila, só que abre só essa lateral ó Pra poder pegar essas torres do mago Só que aí o centro aqui não pegava Então não tinha como, se o centro de vila Se o centro de vila aqui ó, se tivesse nessa lateral aqui Daria top, poderia entrar aqui com o carro Pegava ó, pegaria todas essas torres do mago Porque pé ou abaixo tem que tomar muito cuidado na hora de utilizar o noceco em torres do mago E TI múltiplo É, tá bom Igual esse aqui tava algo único, tava de boa Aí ele fez uma entrada aqui ó Ele afunilou aqui com o DG elétrico Eu acho que o DG elétrico aqui seria melhor Porque não tem anti-aéreo pra matar ele Aí aqui ele só pegou, ele pegou poucas condições aqui ó E essa anti-aéreo ripou ele, mas afunilou Afunilou que ele usou o rei Como tem muita condição aqui, ele usou o rei aqui pra afunilar E entrou com o carro e o bonde aqui ó Aí o carro foi esse aqui, o bonde cai pro centro do layout Aí quando as tropas chegou aqui no centro Ela pegou essa torre do mago e ele entrou com o mocego aqui ó Pra pegar essas defesas, a TI Aí o mocego veio aqui e foi congelando Ele levou o 3 gelo E petezou, quando for utilizar o gelo na torre do mago Não deixa a torre do mago irritar Se a torre do mago irritar, já era Porque os mocegos andam tudo junto Aí mata todos Não pode perder o time, senão dá merda Esse ataque eu achei o mais fácil Eu usava demais quando eu era CV12 E esse aqui de CV10, CV11, CV12 Dá pra você utilizar de boa Ó, soltou um balão teste Pra ver se não tinha bomba preta O DG elétrico que vai afunilar ó O funilo vai afunilar pra as tropas não rodarem Porque tem que afunilar, cara Se você não afunilar Roda, as tropas todas rodam Aí a merda tá garantida Ó, tá vendo? Usou o rei aqui porque quando tem muita condição Ele vai utilizar o poder do rei rápido Pra não deixar o bonde rodar pra cá Pra poder pegar aqui ó E tá na aberta o muro, o bonde cai pra dentro Olha ali ó Joga uma fúria na entrada ali Saiu o castelo Usa o poder do guardião Pra blindar as tropas Ele poderia entrar aqui por baixo Distrair essa torre do mago E entrava com o noncego aqui ó Só que ele optou entrar aqui por cima Pra proteger o bonde que tava no centro Porque as tropas não pegam essas defesas Aí ele esperou Quando pegou essa torre do mago Ele entrou com o noncego aqui ó Ó, tá vendo que a TI tá chateando A torre do mago As tropas já tá distraída Vai pegar ela O guardião pegou Não vai precisar Ó, como tá distraído Não precisa congelar Tem que tomar cuidado aqui ó Ó, eu soltou um gole de gelo aqui Mas Ele demorou Os mocegos chegam rato ó Não vacila, tá vendo Congela Porque se irritar já era Ó, tá vendo tanto que é de boa Esse gelo aqui ele antecipou Mas ele tinha dois gelos ainda Mas Mas tem que tomar cuidado Por isso que congela Ó, congela de novo Antes de irritar ó Ó, tá vendo tanto que é de boa Ó, os mocegos Ficou tudo praticamente todo vivo Ó, as tropas Fez os papel dela De um mocego ripor Então sempre é bom fazer entrada Onde você pega muito Torre do mago Pegando as torres do mago Se as TI for algo único Aí já era Temos cuidado na hora De você utilizar o gelo Você dá PT Super fácil E é forte demais É pébobate Pode treinar aí Que E você vai PTzar Geral Uhul Ó, ó o tanto de mocego vivo Estratégia aqui Eu gosto demais dela Uixão, a bomba Ripou eles ali Olha aí PT tranquila Super fácil O PT nesse layout aqui Foi com O Alck Mineiros Do Wolverine também Tô falando que o cara é bom Ele manja muito Cara De várias estratégias Aqui eu só fazia Uma coisa diferente Que ele fez Que eu acho que ele vacilou Não, nada a ver Ele Fez um Alck aqui Fez um Alck aqui Aí ela funilou aqui E jogou um pulo aqui A Rainha veio aqui Da Rainha Pular pra cá A Rainha veio pra cá Olha o que aconteceu Essa TI Ripou as curadoras Eu acho que se ele joga O pulo aqui Não pegando esse Muro Pra Rainha cair aqui Pra dentro A Rainha tinha algo Com as PHXB E dispersou Aí a Rainha Vinha pra cá E ela funilava aqui Com a barraca O Rei E entrava com os mineiros Aqui ó Aí ficava esse caminho Aqui pros mineiros Aí a Rainha pulou pra cá E essa TI Ripou as curadoras Mas o ataque Foi da hora É forte É bastante forte O Alck mineiros Então o objetivo Do Alck é pegar o Dar o direcionamento Pro mineiro E pegar o castelo Porque a Rainha Pegando aqui ó Ele entra com o Rei E a barraca aqui ó Pra pegar essa lateral Fica só esse caminho Aqui ó Vai pegar o castelo E dar o direcionamento Pro bonde Então você tem que fazer O Alck pra isso Castelo e E dar o direcionamento Se você manja De Alck Você pode utilizar Essa estratégia aqui Que você vai Petezar O complicado O ataque aqui É o Alck Se você manjar Tiver alguma noção Aí ó Dá pra você Petezar de boi Ó Aqui vai Como ele quer Que a Rainha Vem pra cá Ele vai Pega esse canhão Aqui ó Com balão Pra não deixar a Rainha Porque se a Rainha Vem pra essa mina De ouro E esse canhão Tiver em pé Tem um risco Da Rainha Vem pra pegar o canhão E como pegando o canhão Não tem um risco Da Rainha Querer rodar Ó Aqui ele vai Funilou com o Baby Ó Aí tá vendo Esse pulo O pulo pegou Eu compartilhei Esse compartimento Eu acho que se ele Joga o pulo Mais pra cá Pra Rainha Vem e pega Essa lateral Eu acho que Daria mais de boa Mas petezou Ele ataca demais É outra estratégia Que ele manja Ó Tá vendo Já vai dar um direcionamento E já vai pegar o castelo Ó Joga o Veneno No castelo Já vai pegar o castelo Aqui ó E a Rainha Dei dela Pular pra ATI Ela veio pra essa condição E dela vim ATI E pôr As curaduras Vai pegar o castelo Ali ó Tem que jogar Fúria Não pode esquecer Fúria Pegando a Rainha E pegando as curaduras Ó Entrou com o Rei E a barraca Ali ó Já pra dar o Não deixar os meninos Rodar Pra fora Aqui ó Nessa condição E já dropou Os meninos Não pode ficar demorando Muito Se não dá Fade Time Aqui ficou meio estranho Eu acho que ele Poderia ter soltado A barraca Mais pra aqui Pra frente Teve um risco Dos meninos Rodar Ó Utilizou uma fúria Ali ó Ó E só ir curando É preciso só Preocupar agora Com Com os feitiços Você Dá pra ter Super fácil Aí ó Olha Tá vendo Aquela lateral lá Ficou meio estranho Quase Com os mineiros Roda Exatamente Ó Pegou o corredor Fú Na barraca Que vai ajudar Também os mineiros Ó Os mineiros Vai pegar a águia E a Rainha Como sempre Batendo em muro Mas é Ó Tá vendo Que rodou Muito mineiro Olha o tanto Mineiro lá fora Esse ataque Com o mineiro Tem que tomar muito cuidado Porque se tiver Se vacilar Eles rodam tudo Pra fora do layout E tem um risco De dar merda Então quanto mais Você afunilar Pegar as condições De fora Pra jogar todos Pro meio Da vila A chance De você ripar É maior Não corre risco Não paga Não vacila não Porque Você pagar Pra ver Dá merda Olha aí Olha o tanto De mineiro vivo Rei vivo Olha o tanto Que é forte Olha o tanto De mineiro Você é louco Esse ataque É muito apelão Show de bola Mitou É isso aí Pode usar Que você vai Vai se dar bem Esse PT Aqui Do Santiago Eu achei Ele bem Insano Ele meteu louco Aqui com peca E lançador E passou o carro Fiz uma baguncinha A estratégia Eu nunca tinha visto Ele fez um Mas foi bem da hora A ideia do ataque Ele utilizou Quatro terremotos Pra abrir aqui O centro Do layout Utilizou a barraca Aqui ó Pra afunilar Essas condições Pro bonde não rodar E fez um Guardian Walk Aqui ó Pra pegar Essa antiaérea Porque como Ele ia entrar Com o bonde Aqui Essa antiaérea Ripava a curadora Só que ele afogou E não esperou Pegar a antiaérea Aí ele entrou Com o bonde Aqui ó Peca Com o lançador E caiu aqui Pra dentro E passou o carro Aqui tava de boa Afunilando Faz um Guardian Walk Aqui ó Guardian Walk Afunila aqui Afunila aqui Nessa lateral E cai pra dentro Não tem muito segredo Vai ou racha Esse ataque aqui Vale a pena Você treinar aí Faz o esqueminha Faz o Guardian Walk Pra afunilar Mas espera Cara Se o seu objetivo É pegar Antiaérea Espera Pegar Aqui ele nem esperou Ele soltou as tropas Aqui ó E o Guardian Largou Já meteu o logo Aqui ó Já abriu Todo o centro Do layout Ele vai fazer Entrar com Assim ó Igual aqui Espera Pegar ele Ele entrou muito rápido Com a barraca aqui ó A barraca abriu Abriu Os rog Saiu Então quando vou fazer Assim ó Igual aqui tem pouca Construção Então espera Espera o Aí ó Tá vendo Ele entrou muito cedo Com a barraca Porque aqui tem pouca Construção Não tem muito risco Se a tropa rodar E também aqui ó Não sei o que que deu Que eu acho que o O objetivo dele era Pegar essa antiaérea E ele nem esperou pegar Ó Tá vendo que a barraca Tem um risco Da barraca aí ó A barraca vai abrir rápido E os rog Saindo Tem um risco De eles morrerem Ó Ali ele nem esperou Pegar Já meteu o louco Ó Tava quase Mais um hit Pegava e ele soltou A peca Ele soltou a peca O guardião Larga e vem Pra peca Ele entrou Com o lançador E a rainha ali ó No desespero Pra pegar a antiaérea Mas conseguiu pegar ó Se tem condição Aqui de fora Tinha rodada Só acho que não tinha Aí a rainha caiu Pra dentro Do layout Com o bonde ó Ó Usa o poder Do guardião Olha E passou o carro O bonde caiu Tudo pro centro Do layout Porque aqui Essa lateral Tava afunilada Lá em cima Tava afunilada Então acho que Essa estratégia aqui Vale a pena Você testar aí ó Que o teu PTzou Legal Porque O lançador E as peca As peca vai Tancando E as peca Abra o muro Também né É muito forte Olha o tanto Lançador E as curadoras Vai curando E PTzou Cara Achei bem Insano Esse ataque Lançador Com Com peca Ó A rainha Agora vai Me tá aqui P.H.T.I. Ó E passou o carro Ó A defesa Importante Forte Pegou tudo Aqui ó As peca Com rei Um monte De lançador Aqui Ainda sendo curada Aí já era Ó A rainha Que ainda Não tinha Muita defesa Aqui ó Pra matar A rainha Ó O bonde Ali ó Agora esse bonde Rodou Pega Tem alcance Pega Essa defesa Aqui ó Ó Passou Passou O carro Muito top As pegas Tudo vivo Olha lá Um monte De lançador Rainha Viva Aí Estratégia Bem Top Pra dar Uma testada E eu gostei Ó Afunilando Só tem aqueles Cuidados Vai fazer o Guardião Que espera Pegar Se você soltar Alguma tropa Próxima E ele larga O que ele tá O que ele tá Tentando destruir E vai Pro Junto com a tropa Que merda Então tem que tomar E ir no farm Na guerra No push Você vai se dar Bem Não esquece De deixar seu like Seu like É muito importante Se inscreva no canal Se você não é inscrito Ativa o sino Compartilha Com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Um grande beijo Abraço Pra vocês Tchau Tchau